Oi meus amores, tudo bem? Vamos aí de diquinha em relação ao uso do hífen. Eu sei que muita gente se confunde na hora que fala vai hífen ou não vai hífen. Ou você usa pouco ou você nunca usa e aí a gente tem muita dúvida. Mas algumas situações são básicas e você pode fixar aí. Por exemplo, letras iguais são iguais aos polos dos ímãs, sempre se separam. Por exemplo, micro-ondas, sempre separado. Terminou, começa em O. Regra geral também que letras diferentes sempre se atraem. Se eu falar infraestrutura, por exemplo, tudo junto. Acaba em A, começa em E. Os diferentes se atraem. E outra regra geral é que sempre que a segunda palavra começa com H, a gente também separa. Um grande exemplo, super-homem.